Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à Vida de Tatá. No vídeo de hoje, eu vou retirar as tranças e também vamos ter uma rotina capilar pra recuperar esse cabelo, vamos ver o que virou. Hoje faz exatamente 30 dias que eu tô com essas tranças, é isso? Acho que faz 30 dias e chegou o momento de te tirar. A hora da partida é triste e eu vou tirar só por conta disso daqui, ó. Tá vendo que já tá bem solta, sabe? Porque aqui o cabelo tá bonito, aqui ele arrasa, eu já falei várias vezes pra vocês. Aqui soltou também, ó, que é o lado que é mais curto do meu cabelo e aqui embaixo também caíram umas duas tranças. Então tá na hora de tirar, a gente vai desapegar pra entrar em fevereiro, mês do meu aniversário, com o meu cabelo intacto, bonito. Vamos ver como que ele tá, vamos cuidar dele pra ele se desenvolver, crescer e afins? Então vamos. Já falei mil vezes que eu tive uma crise de identidade porque eu fiquei realmente muito bonita com essas tranças. Não que eu seja feia com o meu cabelo natural, mas essa daqui me deu um realce, um negócio, né? Então vamos tirar e vamos cuidar do meu cabelo e vai dar tudo certo, as coisas voltarão a ser como antes. Ou até mesmo melhorarão, porque em 2024 eu estou otimista. Vamos ver por quanto tempo eu vou manter essa frase, vamos ver! Enquanto vos falo, lá no Clubinho dos Queridos, que é o clube de membros aqui do canal, tá rolando uma votação. Então eles que vão decidir se eu vou lavar o meu cabelo com a Kerastase, fazer uma rotina com a Kerastase, ou uma rotina com os meus produtos favoritos. Então o que você vê no decorrer do vídeo foram os membros do Clubinho dos Queridos que escolheram. E se você também quiser fazer parte do nosso Clubinho dos Queridos, você clica aqui em Seja Membro e venha conhecer tudo. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo. Aqui é a Vida de Tatá e a gente fala muito de cabelo. Fala de beleza no geral, mas a gente fala tanto de cabelo que eu preciso tirar isso daqui pra gravar vídeo pra vocês. Então se vocês gostam desses vídeos, já se inscrevam, por favor. E o like é importante, compartilha esse vídeo com alguém e bora lá. Comecei aqui a retirar e basicamente a técnica é a seguinte. Você pega, corta lá a sua trança, tá vendo que eu cortei? Você tem que tomar cuidado com o tamanho do seu cabelo, tá? Então meu cabelo tá curto, eu cortei até aqui. Se o seu cabelo tiver comprido, você mede certinho pra não cortar o próprio cabelo. Então fica essa ponta. E aqui é onde geralmente a gente gasta mais tempo. Então vem com pente e vai, tá vendo? Encaixa assim, ó. E vai. De cima, ó, de baixo pra cima, tá? De baixo pra cima, ó. Ui! E aí vai bem mais rápido. É óbvio que eu também cortei o cabelo orgânico. Pra ele não me atrapalhar, se não enganchar mais. Sabe? E aí eu acho que já vai mais rápido. Chega uma hora que ele começa a embolar tudo, né? Porque é cabelo, que é esse jumbo aqui, que é tipo um plástico. Enfim, acho que vai ser mais rápido mesmo. Bora fazer isso em todas as tranças. Quando chega aqui, ó, como é aquela nótula, você tá vendo? É sem nó. Quando chega aqui, eu só vou meio que dando uma afrouxada mesmo. Eu não me preocupo em destrançar por completo, tá vendo? Aí eu vejo quando tiver frouxo o suficiente, eu só puxo. Gente, sério. Tem não sei quantos dias que eu tirei. Acho que tem dois dias que eu tirei as tranças. E eu simplesmente não lavei o cabelo, tá bom? Não lavei. E aí agora a gente vai continuar como se nada tivesse acontecido. Que basicamente é... Tá vendo que o cabelo foi passado uma pomada aqui, ó? Tá vendo? Pra poder fazer as tranças e tal. E mesmo você usando o shampoo na lavagem, ela não sai. E aí também tem a questão do embaraço. O cabelo fica bem embaraçado, bem destratado. Olha como desbotou. Enfim, e aí antes de molhar a cabeça e já aplicar o shampoo, eu gosto de fazer pré-pull. Mas não é pelo propósito do pré-pull em si. É pra já desembaraçar o cabelo, entendeu? E o melhor produto que tem é Scala. Qualquer um. Porque ele tem aquela ação mais humectante. E aí ajuda a desembaraçar. Então eu vou aplicando aqui com vocês, tá? E vou ir desembaraçando. Eu prefiro mil vezes do que já meter a cabeça debaixo do chuveiro, aplicar shampoo e torcer pelo melhor. Dessa forma, eu acho que o cabelo sofre menos. Não sei. Eu acho que na hora de lavar, o cabelo já tá desembaraçado. Aí eu consigo lavar direito também, tá? Não sei se faz sentido, mas pra mim faz. Então bora lá aplicar. Essa parte eu vou fazer mais rapidinho, porque hoje é domingo. A família vai almoçar. Barulho, caos, gritaria, confusão. Bora. Uma coisa que eu esqueci de falar e que é importante. É que Tangle Teaser é a sua melhor amiga pra desembaraçar o cabelo depois que você tira tranças. Você pode ter qualquer escova, você pode ter qualquer... sim. Mas essa daqui é a maioral pra tirar todos os nozinhos e pra não puxar o seu cabelo. Pra não doer sua cabeça, enfim. Muitos tempos passou e eu voltei aqui pra lavar o cabelo finalmente, ó. Tá aqui com escala há um tempão. Como eu falei no início do vídeo, os membros do canal decidiram qual rotina eu faria e quem ganhou, que era a Stase. Eu tenho esse kit aqui que eu ganhei há muito tempo e eu simplesmente nunca usei, não sei porquê. Eu só não tenho a máscara. Hoje seria uma rotina que precisaria de máscara, né? Mas a gente vai confiar na alta performance desses queridos aqui. O cheiro dessa linha é maravilhoso, daí você abre a caixa assim, ó, já exala, sabe? Eu tô bem curiosa pra usar esse shampoo porque tem um shampoo da Kerastase que eu já usei e não foi interessante pro meu cabelo. Que é um meio de reconstrução e tal e ele limpa muito, muito bem. Essa linha, se você não sabe, é uma linha pra cachos e crespos, tá? Ela foi lançada acho que em 2022, 2021. E eu recebi o kit completo e não sei porquê que eu tava guardando. Eu tava guardando como se fosse um tesouro. Eu vou retirar por completo esse creme que tá aqui, por completo. A função dele não é ser um pré-poo. Então eu vou retirar tudo, tudo, tudo na água mesmo e tal. E aí a gente aplica o shampoo e eu compartilho com vocês quais são as minhas impressões. Bora lá! Eu amo porque a gente vai testar uma linha caríssima aqui no Lavatório Profissional. Se você não sabe, é o tanque da minha mãe. Com essa toalha insalubre, gente. O ano mudou, mas a toalha não. Mas é tempo de mudar. A gente ainda tá em janeiro. Olha, todo o creme foi retirado. Olha como vem. A gente desrosqueia aqui. E ele vem assim. Não é porque você lava o cabelo no tanque que você não pode ter um produto de luz, tá? A lição desse vídeo é essa. Vamos lá. A linha tem mel de manuca, manuca e ceramida. Promete ser um shampoo hidratante, gentil e cremoso. Vamos ver se é. Cremoso ele é, como podemos ver. Vou pegar só essa quantidade aqui. Que daí você precisa reaplicar. Olha isso, a consistência desse shampoo. Eu nunca assisti nenhuma resenha sobre ele. E a gente vai aplicar assim, ó. No cabelo todo. Shampoos de uso profissional, de alta performance, geralmente tem sulfato, tá? Não tem o que fazer. Se você é loupuzera, noupuzera, sinto muito te informar. Então vou passar assim e massagear com os dedos à raiz. A espuma é bem cremosa. Fiquei mais um pouco aqui. Eu já vou enxaguar. E eu tive que passar shampoo no cabelo inteiro assim mesmo. Porque faz muito tempo que o cabelo não vê shampoo e tal. É um shampoo que eu sinto a espuma cremosa. Mas o cabelo já tava meio áspero, né? Por conta da falta de tratamento. Mas como dá pra perceber, olha isso. Ele não faz o cabelo virar uma farofa não. Parece que eu passei um creme e o cabelo tá todo definido. Tá passada? Eu tô assim parecendo um pirata porque tá caindo shampoo no meu olho. Vamos enxaguar. Ai, gente, tá bom. Sabe, vou ser obrigada a dar o meu braço a torcer. Enxaguei aqui. E olhem os cachinhos. Parece que eu acabei de retirar um tratamento, não um shampoo. Meu cabelo não ficou áspero da forma que eu imaginava. Parece que ele ajudou na aspereza. Tipo assim, que o cabelo tava super áspero. Eu estou impressionada, tá bom? Estou impressionada. E o meu cabelo está como se fosse encorpado. Sabe? Que era uma coisa que eu precisava muito. Inclusive, a rotina que eu queria fazer hoje era uma rotina de encorpar. Uma acidificação e tal. E eu acho que esse daqui não deixou, assim, meu cabelo todo... Sabe? Agora é a hora desse... Que era Stasi Curl Manifesto Fondant. Condicionador leve, hidratante e restaurador para cabelos encaracolados. E muito encaracolados. Aplicar em cabelo lavado e úmido após retirar o excesso de água. Distribuir pelos comprimentos e pelas pontas do cabelo. Deixar atuar durante 3 a 5 minutos. Ah, legal, gente! Pensei que era um mero condicionadorzinho, assim, tipo... Que você passa rapidão e tira, mas não é. Ele vem aqui, ó. Rinse Out. Que é com enxágue. Vamos abrir pra ver. Vem 250 ml. Mas se ele for o top... Olha, ele vem lacradinho, tá vendo? Se ele for o top, a gente acaba usando menos, tá? Não sei a quantidade que eu vou usar aqui, não. Vamos ver a textura. Gosto, hein? Tá, vou pegar essa quantidade que é muita. Pra alguns aí. Mas pra mim, no momento, não é. Eu preciso desse mimo. Tá bom? Inclusive, eu tô achando meu cabelo tão encorpado. Tão encorpado assim, nossa. Não esperava. Achei que ele ia estar mais frágilzinho, assim. Sei lá. Agora eu vou dar uma prendida assim. E reaplicar onde eu acho que precisa. Se é que precisa. E dar uma leve desembaraçada mais uma vez. Se você nunca viu meu cabelo, ele tem um corte assim, assimétrico, sabe? Esse lado é mais curto. Aqui é um pouco mais comprido. Tô aplicando um pouco mais de condicionador. Um pouco mais comprido e tal. Eu estou num processo de deixar ele crescer. Ó, consigo pegar a escova e já passar total, assim, no cabelo. Porque eu já tinha desembaraçado ele antes. E esse creme aqui é bem bom, tá? Achei que ele tem uma consistência de máscara, esse condicionador. Ó. Eu achei que super desmaiou, assim, nessa primeira passada. Não. Mas o sensorial no meu cabelo é muito agradável. É o sensorial do selamento. Vou dar uma massageada, assim. E eu vou ficar uns três minutos mais. E a gente já finaliza. Gente, ó. Vamos enxaguar. E qual que é a minha impressão desse condicionador? Ele tem uma consistência legal. Mas ele é realmente leve. Porque é a proposta dele, né? Ele promete ser um condicionador leve. Então você sente, sei lá, sente amaciar. Mas você não sente aquele peso e aquela super emoliência. Digo isso nessa experiência. Primeiras impressões. Acabei de retirar as tranças, tá bom? Então vamos enxaguar. O cabelo tá bonito. Vamos enxaguar pra finalizar. Assim, gente. É de praxe mostrar a quantidade de cabelo que caiu. Essa foi a quantidade de cabelo que saiu. Achei pouco, tá? Também é porque meu cabelo tá muito curto, né? Eu praticamente tudo sem cabelo. Basicamente é isso. Já tem resenha da Geleia aqui no canal, tá? Tem um vídeo só pra ela lá. Que se chama Geleia Curl. Alguma coisa assim. E tem uma mini resenha nos shorts desse querido aqui. Que é o que a gente vai usar. Que é o Livin, tá? E aí eu vou misturar ele com um óleo. Esse é um dos meus óleos favoritos. Não sei se comprar aloei. Porque ele é um pouco caro. Hoje eu diria que não compro. Mas tipo assim, se entrar um dinheiro amanhã eu compraria. Ainda bem que tem bastante. Porque ele rende. E aí eu vou passar um pouco e vou finalizar com esse daqui. Eu tô tirando bastante o excesso da água aqui na toalha. Porque o produto vem escrito pra usar no cabelo úmido ou seco, tá? Então às vezes a gente vê vídeo em salão e a pessoa vai finalizar o cabelo e usa um tantinho assim de creme, né? Nesse querido aqui tá escrito pra usar generosamente. Então qual que é? Vocês estão economizando no produto por quê? Posso saber? O cabelo está assim. Meu cabelo tá bem poroso, viu? Tá precisando de uma acidificação. Esse óleozinho aqui, ele é super fluido, ó. É, mas ele dá o peso que eu preciso no meu cabelo, tá? Mas assim, acho que é pela quantidade que eu uso. Se você tem o cabelo da curvatura mais aberta, provavelmente você precise de menos óleo, sabe? Nossa, parece que meu cabelo já secou de tão poroso que ele tal. E eu não fiquei nem cinco minutos com a toalha na cabeça. Vamos lá, ó. A textura do Livin é essa. Tá vendo? Ele é bem líquido. E eu vou pegar esse pedação do meu cabelo e vou enluvar bem. Será que eu tô ligando pra definição hoje, gente? Será? Deixa eu analisar. É que essa parte aqui eu não me importo muito, não. Só quero que ela esteja cuidada e macia, sabe? Nessa parte mais porosa aqui eu não consigo não dar uma leve umedecida. Aqui na frente eu também dei um pouquinho. Óleo. Parece que meu cabelo tá loiro, né, menina? Mas não tá, não. Esse telefone é doido. Que eu já tô gravando com o telefone. E aí ele fica assim. Tipo assim, sei lá. Acho que ele fala assim, essa cor sua não combina. Vou botar uma cor que eu acho melhor, sabe? E embora secar natural seja a melhor opção, não vou deixar secar natural. Porque ele não fica do jeito que eu gosto. Eu tenho que secar com o secador. Então vou deixar o cabelo absorver bastante tempo, bastante tempo. E depois eu uso o secador e a gente vê o resultado. Acho que vai ser um sucesso. O que você acha? Se você acha que vai ser um sucesso, comenta aí. Sucesso. Gente, voltei aqui pra compartilhar o resultado com vocês. Assim, eu amei os produtos, tá? O shampoo é maravilhoso. O condicionador eu gostei, mas achei leve demais, tá? Pro meu cabelo. A questão do resultado desse cabelo aqui também é que quando você tira as tranças, raramente você recupera na primeira lavagem, sabe? E o meu cabelo tá precisando de reposição de massa, de acordo com a minha análise, tá? De uma reposição de massa, uma reconstrução. E tá precisando do pigmento. Eu já comentei com vocês que quando o cabelo começa a desbotar, ele vai ficando muito frágil, muito, sabe? Então eu preciso repor o pigmento, dar uma tonalizada e aí fazer tratamentos mais potentes. Aí eu usaria o shampoo tranquilamente, usaria uma máscara mais potente, por exemplo, a Nutritive da Kerastase eu usaria. E aí o condicionador só pra dar aquela finalizada e tal. O Levin também não é o meu produto favorito, sabe? Ele deixa o meu cabelo bonito, mas se o meu objetivo for definição e fixação, não tem, simplesmente não tem. A geleia já é assim, já me daria mais resultado, mas eu já não queria geleia. Resumindo, a aparência não me agrada, mas o sensorial sim. Então assim, aquela extrema aspereza que eu achei que ficaria, não tem, tá bom? Meu cabelo não está ressecado, ele tá seco de crespo, assim, o seco que ele geralmente é. Vou dar volume com as xuxinhas e amanhã vou viver tranquilamente. Eu estou me estranhando demais com o cabelo curto, mesmo ele tendo crescido bem, né? Que aquele era bem menor. Mas eu vou me acostumar, que esse é meu cabelo e as resenhas virão. É isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira rotina de 2024. Teremos muitas rotinas por aqui, muitas resenhas também e aquilo que eu for fazendo pra recuperar o cabelo. Se eu não postar aqui, postarei no Instagram. Então você vai lá me seguir também, porque eu preciso crescer por lá também. Recebidos também pra testar os produtos que eu recebi, lançamentos e tal. Muita coisa, muita coisa. 2024 vai ser ótimo, amém? Então amém! Muito obrigada por ter assistido. Você é icônico! Um beijo! Deus abençoe você! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!